3.000, cara, vamos trocar de call, peraí. Ah, é, mano. Agora, a parte, agora que nós jogar, a gente corta só essa parte e faz um vídeo, aí depois, na live, eu pego, posto a live inteira e falo, jogando o jogo de Shed, enquanto o Cabaço joga o Yu-Gi-Oh! Mas nós devia estar chutando eles, hein, mano? Nós gritando aqui no bagulho. Pô, o bagulho é muito bom, é muito bom, tô falando, mano. Não, porque é ruim, tá ligado? Ah, não é tão ruim assim, não. Não, mas o que deixa ele bom é ele ser engraçado meio, meio ruimzinho. É, ele é então, ele é engraçado. É verdade. Nossa. Ai, ai. Nossa, que azar, velho. Que porra. Toma. Eu literalmente te taquei no inferno, mano. Toma, então. Ah, velho. Oh! Ah! Caralho. Eu já ia pegar em você. Eu morri de queda! Ah, velho. Eu ainda taquei uma bombinha por garantia, velho. Mano, eu não gosto muito dessas bombas que elas demoram muito pra explodir. muito, mano. Olha, percorre o mapa inteiro. É por isso que você tem que ficar segurando bastante ela. Oh, o personagem correndo é muito bom, mano. Toma! Mais! Nice! Tenta de vida você ficou. O bagulho ali ta na frente! É por que Com muito pouco Não dá pra saber, tá ligado? Nossa Alice, eu já falei pra esperar Ih, caralho Here you go, fast E eu sou o homem mais rápido do mundo Ih, caralho, e o meu personagem se cansa, hein A barrinha branca ali é estamina Ah, que merda, velho Não foge, não Toma, ih, caralho Minha bomba me ferrou Ai, ai Volta aqui, ô seu salaframe Nossa, nossa Nice Ai, caralho E lá se vai, na vida deixou um Volta aqui, seu salaframe Tá bom, vou ser pegando fogo Morri Ai, anúncio maldito, velho Matou meu personagem Se fosse COD, ia aparecer a conquista Morte após a morte Nesse mapa eu ganhei, hein Eu também tava pensando nisso Será que funciona? Tipo, será que dá pra... Funciona, funciona, funciona Meu Deus Só que é só a granada Tiro não vai Ah, isso eu imaginei Ah, cigano Caralho Vem aqui, cabrinho Para de ser covarde Eu não, mano Caralho Eu sou muito bom de timing Explodiu Ah, você segurou Nossa, eu sou muito bom É muito cagão, velho Nossa, se acertasse em você Ia ser muito foda Fiquei correndo, velho Muito engraçado, mano Ai, pau no cu Vem aqui, ó Eu vou ir te matando O que é esse tempo? É... Se você apertar o 4 Eu acho que vai ativar o... Vai ativar o slow motion É uma legalzinha Ai, moça Boa, boa Caralho Eu pensei que você ia testar o slow motion Para ser bem sincero Mas como que testa? Eu não sei É o 4 Oh, o personagem do jogo é tão roubado Que quando você está na cara dele Atirando nele Ele te bate e tira a sua arma Ele é muito foda, velho Nossa Oh, o jogo Tipo, deu aí Me deu uma flamethrower E depois me deu um snipe Ih, caralho Nossa, eu botei fogo em mim Palhaço Palhaço Oxe É o slow motion lá Putz, errei o pulo Oi? Você ativou? Aham É mó legalzinho Quanto mais você vai pegando Mais segundos tem, tá ligado? Agora é só 5 segundos de slow motion Oi? Não serve pra muita coisa Ah, será que vai deixar o jogo muito mais maneiro Toma facão, eu tô com facão Como é que você mira tão bem? Eu tenho literalmente uma mão em cima da outra E você? Ah, caralho Eu não O meu botão de atirar é no M Ah, você tá mó na vantagem Ah, nada a ver Eu jogo assim igual você tá jogando todo dia Ih, caralho Vem, vem Fica aí, eu não quero nada de você não Puta que pariu Ele botou fogo em tudo Oh, fogo é a coisa mais forte desse jogo Tirando a bazuca Caralho Caralho Fui rápido, hein? Ah, mano, o ruim é que fica abrindo anúncio É por isso que eu queria comprar, velho É só 20 conto E eu acho que... Oi? É que eu acho que vem com alguns bagulhos a mais, tá ligado? Ah, pode ser Seria bom se ele tivesse controle, né? Jogar no controle e ele ia ser bem daorinha Ah, talvez tenha Na Steam, né? É Eu saí dali porque ele tava perigoso, hein? Se bem que aí que sentar também não tava muito certo não, né? Não Nossa, o fogo lagou O fogo... O fogo ficou parado, velho Ih, caralho, você tá imortal eu também Ah, essa daí é o slow motion de 10 segundos, tá ligado? Vou pegar agora Tinha lido Ai, que merda, eu tentei cair em cima de você Nossa Atou O pulo dos personagens é ruim, hein, velho Fulho colorido, o que que é aquilo? É a bola É literalmente só uma bola? É Puxou no seu pé Opa! Putz, oi, moco Pega fogo, Sean Adeus Velho amigo Aham Aham Ah, não, Sean, relaxa Ih, caralho Oi, esse assalto rifler aqui é muito forte É muito darinho acertar Só a cabecinha, só a cabecinha Ih, caralho, molotov Molotov na história Ih, caralho Volta pra aí, seu otário Ah, isso é muito zoado Ah Nossa Não Não, Sean, você não vai escapar Pague o aluguel Nossa Ai, ó, se o seu barriga fosse inteligente mesmo Pague o aluguel Inquilinos pobres têm que morrer Ih, caralho Ô, eu tô dando milhões pra esse site Eu já cliquei nesse anúncio umas quatro vezes já Eu quero abrir os amantes do capitalismo Ih, caralho Ô, se não demorasse tanto pra estourar, mano Ô, essa bomba ia ser muito da hora Ô, mas é bonito acertar uma bombinha que você segura, né É maneiro Mas difícil Muito Tô falando, tinha que ter cenário competitivo de todo jogo, velho Tomou tiro de Magnum, tá? Olha a tua vida Aí, a gente Ih, ó É zoado que não dá pra atirar no ar, né, velho Como assim atirando? Ah, tá, tipo Pulando Ah, mas Eu sei estranho, né, eu sei muito Fortnite No CS dá, os tiros só vão meio erradão Ah, então, você não vai fazer isso, né Se não for na cara do cara Porque você mata um otário assim E na cara do cara é fácil Opa, perderam? Perderam? Aê, tomou tiro de Magny, enchia um�� Ih, caralho A vida dele tá quase intacta Fica quietinho aí. Eu vou subir aqui... Ih, caralho! Eu vou subir aqui... Quem é agora? Ele? Ihhh! E o que? E o que, Gabriel? Não! Nossa! Agora... Agora... Mano... Ou a gente tá depois do Sailor Motoka... Mileno Fantasy ou Furry Estelar. Escolha um deus e comece a... Nossa! Empatou! Não acredito. Empatou porque a bazuca é roubada. Ah, eu joguei mó bem. É... Inacredi... Unbelievable, velho. Unbelievable. Inacreditável. Ixi, fiz merda! Nossa! Para de fugir, covarde. Nossa! Nossa! O fogo foi o que me fudeu. Tá, cansei, Gabriel. Te dei um golpe de caratê ali, hein? Pô, mas se você não foge, o lança-chamas te mata ali, hein? Eu sei, por isso que eu fugi. Eu sei, você é um fujão do caralho. Ah, eu sou um sobrevivente. Só corre! Poxa, um cara tá correndo com o lança-chamas atrás de você. Você vai bater nele, hein? Não tem uma peça, masno. A meio ausência zu me comas, hein? Lâ begeira É... Peça它...